A primeira parte deste capítulo é muito triste e nos lembra um pouco, em essência, o episódio do Bezerro de Ouro. Aqui temos o sacrilégio e a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, com os detalhes correspondentes ao seu funeral e ao luto por eles. Logo depois, temos ordens para os sacerdotes não beberem nada intoxicante antes de irem ministrar ao Senhor no tabernáculo. E, finalmente, há instruções sobre alguns detalhes do trabalho sacerdotal. Tanto Nadab quanto Abiú, filhos de Arão, queimaram incenso perante o Senhor com fogo estranho, talvez fogo que não havia sido tirado do altar de bronze. Já que o altar fala do Calvário, isso foi como se eles tentassem se aproximar de Deus de uma forma que não era a obra expiatória de Cristo. Fogo saiu do Santo dos Santos e os queimou, enquanto eles estavam perto do altar de ouro no lugar santo. Moisés avisou Arão que qualquer queixa seria rebelião contra o justo trato de Deus neste caso. Depois que Misael e Eusafã removeram os corpos da frente do tabernáculo para um lugar fora do acampamento, Moisés disse a Arão e aos seus dois outros filhos que não chorassem e que ficassem dentro no tabernáculo, enquanto toda a casa de Israel choraria a irrupção da ira de Deus. Essa orientação serviria para mostrar que Arão não concordava com o comportamento de seus filhos. Por causa do mandamento de não beber vinho ou sidra no tabernáculo, nos versos 8 a 11, alguns concluem que Nadab e Abiú possivelmente estavam bêbados quando foram oferecer fogo estranho no tabernáculo. Se isso for verdade, podemos entender que esses dois homens estavam brincando com algo muito sério. Amigo e amiga, aqueles que servem a Deus podem muito bem ser tentados a pensar que o ofício os autoriza a tratar as coisas santas como se fossem qualquer coisa. Espero que isso nunca aconteça comigo e espero que isso nunca aconteça com você. pense nisso com carinho, bênçãos de Deus para você.